Seis Kupoikashurumre Dambé, Isabel Tuzé, Babo Da Íngel, Gabriel Dalimabu, Mazron Líbia, Maria Esteze, Teclés Carmeza, Vrado a Drakre Xibu Pum, Nioto Sem Vrado a Esteze José Drakre. Vrado a Drakre, Isabel Tuzé, Babo Da Íngel, Gabriel Dalimabu, Mazron Líbia, Maria Esteze, Teclés Carmeza, Mazabra, Drakre Pe, Papo Da Kupemang, Muguriko Mung, Abiya, Irane Bebrekou, Maria, Muredan Pe, Nai, Angli, Ton Zembo Da Pe, Nai, Uradok Pe, Jesus Pe, Muguru Sa Teda Pe, Nai, Muguru Wanu Pe, Man, Deepoku Pe, Papo Mung Pe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26. Máza ebena tíku adón bai zá beokpo penata ptip tók daí teni rei ton zén bo niñ hún tê zi sriú rú mori dán bê ee sa mañ no zan dán ptê zi Oru uane ppába pós tl pabábe yeptolúdá ta bú la vúru uane brámá O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?